Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento que você está assistindo o vídeo, seja bem-vindo. Com base em uma pergunta que um amigo colocou em um vídeo anterior e com base em alguns questionamentos que eu recebi de alguns clientes, de alguns alunos também, esse vídeo se tornou necessário. Orientação para aplicação de Reiki. Qual é a orientação que eu faço para os meus alunos, para as pessoas que me procuram e como que eu atuo nas aplicações de Reiki. Presencial ou à distância, atendimentos com clientes, atendimentos com familiares, com amigos, então como é que eu atuo. A minha recomendação é que o Reiki ano faça uma aplicação completa, independente de qualquer situação. Busque uma aplicação completa. Faça uma aplicação completa nos pontos de aplicação. Essa é a minha orientação. A aplicação pode ser protocolar, você aplica em todos os pontos, ou pode ser intuitiva. A minha já é intuitiva. No começo ela era protocolar, era rígida, padrão. Começava na cabeça e teve ela nos pés. Hoje em dia, eu começo na cabeça, eu começo nos pés, eu começo na barriga, eu vou intuitivamente vendo onde o Reiki é mais necessário. Então esse é o ideal. O Reiki ano precisa ter esse padrão, essa maneira de trabalhar, ela traz confiança para a gente, ela tranquiliza a nossa mente. A mente precisa de ordem, de organização, de metodologia. Então é o ideal. Certo? É a minha recomendação. Ok. Agora vamos embasá-la. Vamos embasá-la. Sendo recomendação, é claro que você tem que ponderar se é boa ou não é boa, se vale a pena ou não é boa, não vale, se os argumentos estão corretos, estão racionais. E se você gosta da sua maneira, não precisa modificar, não precisa alterar nada. É uma recomendação. Certo? Temos muitas maneiras de atuar. Então, quer você seja um reiki ano que aplica em amigos, familiares e pessoas ocasional, quer seja um terapeuta que trabalha com reiki e faz atendimentos regulares, é muito importante que a gente tenha esse padrão, né? Esse modo de atuar. Porém, também é muito comum que surjam clientes, que surjam pessoas, familiares ou amigos para a gente fazer a aplicação de reiki, com algum problema muito urgente, com alguma situação muito intensa. Ou surjam pessoas com uma vontade muito forte. E nessas situações, o reiki ano ou o terapeuta se vê frente a uma situação onde ele precisa gerenciar a coisa, precisa saber como enfrentá-la. Nós temos duas situações, né? Quando essas pessoas aparecem para a gente, esses clientes, e trazem essas situações muito intensas, e você consegue dialogar, você consegue conversar com a pessoa para explicar para ela como é que você trabalha, então é ótimo. Porque aí você explica para a pessoa que você vai fazer a aplicação completa, completa, você vai aplicar o reiki, que vai atender a pessoa de uma maneira holística, físico e vital, emocional, mental e espiritual. E que depois disso, você vai fazer essa aplicação mais pontual, onde a pessoa reclama de uma dor, de um incômodo, de um desconforto. Então você diz para ele, é assim que eu trabalho, é assim que eu vou atuar com você. E eu peço essa colaboração para que fique receptivo, se observando apenas, para ver essa energia fluindo. Legal. Esse é o melhor dos mundos. Quando a gente consegue conversar e explicar, e a pessoa encara aquilo muito bem. Mas existem situações, principalmente aquelas situações mais intensas, temos uma cigarrocha, onde a pessoa está tão envolvida com o problema, que ela só pensa naquilo e só quer que aquilo seja resolvido. Então, nessas situações, você não vai conseguir dialogar. Você não vai conseguir conversar com a pessoa para explicar para ela. A dor no estômago é muito forte, a dor no joelho é um horror, a dor na cabeça está matando a pessoa. Ou a pessoa está numa crise de pânico, ou a pessoa está com uma crise de perseguição, alguma coisa. Há algo tão urgente ali que atenda o que a pessoa pede. Atenda o que a pessoa pede. Eu já atendi pessoas em hospitais, na casa delas, na sala de atendimento, o que aconteceu é isso? Tiveram alguns casos onde a pessoa pegava minhas mãos e colocava, Luiz, aplica aqui, Luiz, aplica aqui, Luiz, aplica na minha barriga, Luiz, aplica nos meus olhos, minha cabeça está estourando, aplica, pegava minha mão e botava ali. Então, nessas situações mais intensas, atenda o que o cliente está pedindo. Vai acalmar ele, vai dar uma relaxada, vai tranquilizar um pouquinho a mente dele. Depois que você faz isso, aí você comunica a ele. Agora nós vamos fazer uma aplicação completa, para que a gente possa chegar, atender a causa dos seus problemas, que pode ser muito mais profunda. E aí, nesse momento, quando o cliente já teve a sua necessidade mais urgente atendida, normalmente ele, a maioria das vezes, ele aceita essa aplicação completa, que aí é o ideal. Então, isso é muito importante. Porque nesses momentos de crise, não há como argumentar, não há como dialogar. Quando você consegue conversar com o cliente, com o amigo, com a pessoa em que você está aplicando o reiki, e explicar para ela, ótimo, beleza, aí funciona, né? A gente tem que ter o cuidado de explicar também que não podemos dar garantias do reiki, a gente tem que observar para ver como é que isso está fluindo, que a gente não pode controlar o reiki para ir para aqui ou para ali, que aí não é reiki, é o nosso ego. Então, a gente consegue fazer essa argumentação toda. Então, são duas formas que, sejam reikianos, sejam os terapeutas que trabalham com reiki e precisam adotar escolhas, né? E quanto mais a gente organizar isso, melhor. A nossa mente fica mais tranquila, a mente do outro fica mais tranquila, e aí tem espaço para o fluido reiki. Muitas vezes, as pessoas me pedem, seja no atendimento ali, presidencial, que hoje está um pouquinho mais raro, pediam, então, seja através de dúvidas, curiosidades, Luiz, qual é a posição para curar tal coisa? Qual é a posição para aplicar em tal problema? Estou com esse incômodo, qual é a melhor posição ou as posições que eu tenho que fazer para resolver isso? Essa também é uma dúvida que vai surgir. Não é tão emergencial quanto aquelas outras que eu comentei, mas vai trazer também. Em geral, nesses casos, a gente consegue argumentar. A gente consegue argumentar. De novo, a minha base é essa. Eu não consigo controlar o reiki, eu não consigo direcionar o reiki e eu não posso dar garantias. Então, eu faço uma aplicação completa. Eu não faço aplicação em pontos. Ah, Luiz, mas o problema é na cabeça. Você não pode fazer só as posições da cabeça? Eu faço a aplicação completa. É o meu padrão, é assim que eu funciono. Se a pessoa não gosta, não quer, não aceita, ótimo, tranquilo, então ela pode procurar um outro reikiano que trabalhe diferente, que tenha as suas posições, as suas manias, as suas vontades. Tranquilo, não tem problema nenhum, não tem estresse com relação a isso. Mas é assim que eu trabalho, é assim que eu tenho os bons resultados que eu colhi ao longo do tempo e é isso que eu recomendo. então eu não tenho posição específica para nada. Mas, isso é muito comum. E existem diversas orientações a respeito disso. principalmente lá nas origens do reiki. Peguei os livros para mostrar. Então, pessoal, demorei para achar o livro. As coisas acontecem. Então, esse aqui é o livro do Ness Hayashi, do Frank que fez, o Itadau, sobre a técnica do Hayashi. O Hayashi era médico, então a aplicação dele que ele via o reiki era uma aplicação muito direta. Então, para cada ponto, para cada problema nós tínhamos uma aplicação. Se a pessoa estivesse com esse problema, esses seriam os pontos da aplicação. Então, isso é válido. Sim, é muito válido. Porém, é uma visão que no meu entendimento, Mess Hayashi, por favor, me desculpe, é muito limitada. Nós não somos só corpo físico, nós somos mais. Então, a maioria das pessoas não sabe de onde vem a doença, não sabe por que está doente. A pessoa dá uma batida no joelho, a pessoa dá um mau jeito nas costas, uma contratura nas costas, a pessoa acha que eu bati o joelho porque eu estava distraído, eu dei uma contratura nas costas porque eu me movimentei muito rápido, ou eu estou doente disso, do estômago porque eu comi algo que não me fez bem. Nós somos muito práticos. E aí, essa pessoa chega no reiki e cura isso, resolve isso. É o natural. as pessoas poderiam buscar uma abordagem diferente. Esses dois livros são excelentes, são livros antigos, do Rudiger e do Toaward, e o outro só do Rudiger. E tem mais um livro lá na bibliografia do blog, tem, eu não estou com eles aqui, eu perdi os livros, que é do Val Capelli e do Gasparetto, a metafísica da saúde, onde se busca aqui uma causa para a doença. Causa que, em geral, é sempre mental, invariavelmente é mental. Então, quando o cliente chega naquela emergência que o problema é na barriga e que é que o reiki cure, ele não sabe por que ele está com dor de barriga, ou dor na barriga. Ele não sabe dizer nem aonde. Às vezes a pessoa não conhece nenhum órgão que está doendo. Para o reikiano, como é que ele vai atender isso? Como é que ele vai dar garantia que vai curar? E às vezes a gente faz uma aplicação de reiki fantástica, mas a pessoa, pelo estado dela, não consegue perceber, não consegue notar nada e o problema não se resolve. Ela continua com dor de barriga, ela continua com dor de cabeça, ela continua com dor no joelho. E o reikiano mais ainda o terapeuta que trabalha com reiki precisa saber argumentar. E o reiki vai na causa. E a causa não foi ontem, não foi ontem que você bateu o joelho. Você vinha com algum problema há muito tempo que se materializou no joelho. Não é de ontem que você está com a gastrite. Você já vem com problemas de digestão há muito tempo que às vezes não é nem física, nem comer coisas muito ácidas ou muito fortes ou muito picantes ou coisas que valem. Não. É que você não está digerindo ideias às vezes. Às vezes você não está digerindo emoções e aí acaba materializando lá o estômago, o esôfilo, o fígado, o rim, e assim por diante. Alguma parte do nosso corpo. E aí a gente busca uma causa para isso. então você não vai resolver aquilo de uma hora para a outra. Você não vai resolver aquilo muitas vezes com uma única aplicação de reiki e muito menos com uma aplicação localizada de reiki. E a gente não pode dar garantia disso. Então, eu recomendo, de novo, faça a aplicação completa sempre que possível. E quando não for possível, faça a aplicação para atender o cliente. que nem aquele caso que eu citei que a pessoa pegou e botou as minhas mãos ali. Não, eu quero o reiki aqui agora, por favor, por favor. Deixa, aplica o reiki ali, atende a pessoa. A gente não pode ser rígido, a gente não pode ser não, é só assim, acabou. Não, eu só aplico o reiki dessa forma, não dá, você vai procurar outro. Não, a gente tem que ter essa compaixão, esse cuidado, essa gentileza. Atende a pessoa. Terminou ali, você vê que a pessoa se acalmou, expira um pouquinho e faz uma aplicação completa. Às vezes, você não precisa nem falar nada, a pessoa já meio que se desligou e aí a aplicação completa transcorre fantástica. E depois a gente orienta, né? Tem que orientar depois. Tem que orientar. Seja você um reikiano que faz aplicações ocasionais ou um terapeuta, você vai ter que orientar. O reiki vai atuar na causa. A tua consciência está começando a usar essa energia. Fica atento. Fica atento. Às vezes, é um médico que você está marcado para que daqui a três meses que amanhã a secretária te liga, ó, Luiz, abriu uma vaga, tu pode vir? Isso é o reiki funcionando, gente. O reiki não é grudado no nosso corpo, só no corpo. Ele vai atuar de uma maneira muito ampla, por isso que é holístico. Mas nós precisamos ficar atentos a essas maneiras de funcionar. Às vezes, é um amigo que você brigou há duas semanas atrás e ficou remoendo, remoendo aquela coisa que no outro dia você encontra e ele vem e dá um abraço, pede desculpa, diz que aquele dia ele estava com problema na família, que ele não conseguiu e que acabou brigando contigo. E você não conseguiu, né? E aí a coisa se resolve. É o reiki atuando. E aí, aquela gastrite que estava ali vai arrefecendo, arrefecendo e some. Aquele incômodo no joelho vai se diluindo e some. E aí a gente até esquece. Normalmente as pessoas esquecem, né? Esquecem. Então é importante que o reikiano saiba disso. Que ele saiba explicar essas coisas. Saiba explicar porque às vezes vem uma catarse. Quando às vezes a pessoa tem uma crise de choro, chega em casa, briga com o marido, briga com a esposa, chuta o cachorro, chuta o gato, bate no passarinho, faz horrores, porque ela está colocando para fora as coisas. Então ela tem que saber disso também. É muito bom, né? É muito bom você fazer um atendimento, a pessoa chega lá, não, eu estou muito bem, eu estou muito feliz, eu vim aqui pegar um reiki para me energizar, para me descobrir, para crescer, para despertar, e receber o reiki, sair dali em nuvem, chegar em casa, tudo bem, mandar uma mensagem, ela fala, você, meu Deus, você é um reiki fantástico, maravilhoso, você é um reiki do outro mundo, meu Deus do céu, está muito bem. É bom quando isso acontece. A gente se sente feliz, né? A gente se sente feliz. Mas em geral, não é a regra. Em geral, as pessoas procuram o reiki porque estão com problemas, procuram quando estão com dificuldades, procuram quando já se decepcionaram muitas vezes com a medicina tradicional, ou às vezes se decepcionaram com o tratamento que os médicos e os terapeutas tradicionais, né, dão, aí a pessoa vem buscar no mundo lixo alguma coisa. E de tanto ouvir falar, de tanta ilusão sendo veiculada, as pessoas acabam criando expectativas muito grandes. Aikiano precisa saber se preservar. O terapeuta em reiki precisa saber se preservar. E aí a gente tem que entender essa dinâmica, né? Tem que entender essa dinâmica. Certo? Bom, pessoal, essa é a minha orientação, é assim que eu trabalho, é assim que eu ensino. Mas como eu disse no início do vídeo, é uma recomendação. Se você faz diferente, se você está satisfeito com isso, se você está bem com isso, tranquilo, continue fazendo. Você não precisa mudar para o que eu estou dizendo. Porém, eu sugiro que você experimente. Quem já atua assim sabe que é muito bom. quem está se deparando com essa metodologia, podemos dizer assim, essa recomendação, pode achar estranho. Experimente uma vez, duas vezes, dez vezes, quinze vezes. Não adianta experimentar uma vez e dizer ah, não gostei, não funcionou. O pessoal passa 15 anos fazendo de uma maneira, aí tenta uma vez, é evidente que não vai gostar. É evidente que não vai se adaptar. Então, se você se abriu para experimentar, experimente várias vezes, em várias situações diferentes, para você poder comparar as coisas. Certo? Então, era isto. Era isto. Era esta a minha recomendação. Respeito muito, respeito muitíssimo todos os que seguem outras linhas, como muita gente segue, principalmente o pessoal do Gendai, do Kumi, do Jukidenhei, que seguem muito essas orientações aqui do Mestre Hayashi. Então, a gente respeita. Mas, não é a única forma de atuar com o Reiki. E, infelizmente, no meu entendimento, não é a melhor forma. É, sim, uma tentativa de direcionar o Reiki para uma coisa, direcionar para outra, direcionar para outra. É muito querer, é muita vontade. E as armadilhas, infelizmente, da nossa mente, a nossa mente cai nisso. E o resultado não é o que a gente espera. aquela questão, né? Aqui estamos nós, aqui estamos os nossos canais de energia. Se você querer, se você desejar, se a sua mente se esforçar, se a sua mente fizer esforço, se a sua mente quiser mais e mais, você fecha o seu canal. Você influi Reiki, você oferece Reiki para a pessoa, mas muito pouco. se a sua mente não atrapalhar, se a sua mente não criar caso, não ficar querendo curar, resolver, amainar e tudo mais, você consegue ter, né? Você pode reduzir um pouquinho ali o seu canal, mas você consegue oferecer muito Reiki para a pessoa. E entre oferecer a minha energia, cheia de ego, cheia de vontade, cheia de querer, cheia de desejo, cheia de crença, e oferecer o Reiki, que é uma energia, que é a consciência da pessoa, usa a minha maneira de trabalhar, se eu podia ser essa. Eu permito que o Reiki flua conforme a necessidade e faça a observação mental. Vou me treinando, me treinando para que, para não interferir. Quando acontece, tudo bem, não pensem que eu sou 100%, que eu faço isso o tempo todo. Não, eu erro, de vez em quando vem na minha cabeça a ideia, puxa, tá bom, tá fluindo, a pessoa vai ficar curado, ah, que legal, vai ficar bom. Vem na minha mente, isso é natural do ser humano. Eu simplesmente empurro para o lado aquela ideia e continuo observando e continuo deixando o Reiki flua. Gratidão, até a próxima.